A CIDADE NO BRASIL O que é que é agora, amor? Segura aí. Amor! 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 Não há nada que eu quero para o meu próprio Há algo que não me dá para o meu próprio O que é que é? Não tenho limite, pô. Vale o feijão que come. O que é isso? O que nunca sai da mala? A alça. É proibido atubiar no recinto. Calma, calma que o Brasil é nosso. Silêncio grosseirão. Sinto uma forte fraqueza. Um pássaro sem água só sobrevive empalhado. Isso não dá pão pra boca, não enche barreira.